Quando a galera fala assim, Rodrigo Silva, toca um forró da roça aí. Eu só faço isso aqui, ó. Hit or Michote. Esse é o forró da roça. Vai lá, chicote, chicote. Agora essa sua folhinha aqui, ó. Do jeito que ficar, eu vou postar. Do jeito que ficar, eu vou postar.